Galera, é minha primeira partida, tá? Não queria dizer nada, não. Não esperem muito. Eu estou em live, sim. O meu canal é leconube.twitch.tv Nossa, amor, tu cagou? Eu tô sentindo seu cheiro aqui. Você derrubou o desativador. Ela cagou mesmo. Nossa, que cheiro de bosta gostoso. Não é meu cheiro, tá? É o bom arco, se fosse meu cheiro. É o bom arco? Então seu cocô tem cheiro de bom arco. Derrubou. Ali. Falta o reforço aqui, cara. Nossa, que cheiro de bosta, mano. Ainda? Meu Deus do céu, Beck. Larga o sled. Eu voltei na ribana. Então, aí é pra banir, ô idiota. Não é pra banir. Cara, quase que eu banei o sled, mano. Esqueci, velho. Jäger, 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 pelo amor de Deus, Jäger. Jäger. Não, o Eko é pior, mano, cê é louco. Jäger. Ah. O Eko é pior. Granada, velho. Vou matar todo mundo. Faz cinco caras de granada, Leco. Mas você vai fazer, você vai fazer. Vou sim, você vai ver. Essas coisas tudo. Eu vou pegar tudo só pra tirar os... Ó, na moral, esse Eko parece o Rodrigo L.S., mano. Japoneses feios da porra. Eu fui lá fora pegar o cara, mané. Tem um no buraco também, velho. Vai vir mais um. Vem cá, seu filha da puta. Toma, tá mais soltado. Deixa de ganhar essa, acaba? Aham. Eu fiquei com cara de bolacha agora, mano. Por que os caras fizeram isso, velho? Defesa, defesa. Mira, 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 mira. Asa, mira. Baniaco, 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 baniaco. Eko? Eko, 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 Eko. Aí, eu vou botar então. Eko, que nojo. Aí, três hardou na piada. Você viu, mano? Foi muito boa, velho. Na moral, até eu tô impressionado comigo mesmo. Puxando, 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 puxando. Boa, Pereira. Não, é perigosa. Olha que eu vi Pereira ali, mano. Você é louco, tio. Não tem recruta na ranqueada? Não, tirada. Oxi. Ah, que graça tem. Porra, Robsoft. Aí, você só estraga o jogo, velho. O que é isso? Fazendo Spawn Kill, Igor? Foi nada, pô. Tem cara... Tem comigo aqui. Tem mais um comigo aqui. Olha o drone dele passou aqui. Preciso de cobertura recarregando. Caralho, eu peguei o cara todo, velho. Todo mundo até... Filha da puta, que susto. Peguei. Inimigos eliminados. Eu deitei lá fora, mano. Eu deitei lá fora, só escanear a área. Aproximação de escândalo inimigo. Iniciando... Você já conheceu a tutuba? Aham. Ele vai subir ali naquela escada. Peguei daí. Boa. Outra aqui, ó. Vou pingar. Pinguei. Pinguei. Nem foder. Obrigado, gente. O cara de bench, né, mano? O bench tá dando bom. Tem três kills em cada rodada. Tá ótimo. Olha, líder de kills, velho. Ziquei, filho. Ziquei. Agora eu morrei que nem... Prepara pra morrer. Ó, só tem um cara matando outro time, velho. A cor é muito boa, mano. Continua, mano. Olá, manito. Que passa? Olha, manito. É muito grato. Que que falou? Você joga muito, mano. Manito, ziquei. Se caixa o meu rolê, manito. Vou jogar mal agora. Como, manito? Não entendo. Fudeu. Eu vou jogar mal. Mal. Não pode jogar mal, mano. Ziquei com o meu rolê, manito. Agora eu vou jogar mal. Eu não sei falar essa porra, não, mano. Deu no bom o cara tá falando. Cuidado. Falei que eu tava vivo, Igor. Eu falei que eu tava vivo ainda, mano. Onde é que já era? Não fez nada, né? Só me passou, não sei porquê. Com quatro quilos. Fala pra mim. Como é que já era quando eu vivo? Pela a boca, né? Me fala aí. Fala aí pra mim. Pela a boca. Outro bom, outro bom. Vai morrer pro choque. Cozinha, manito. Cozinha, cozinha. Segura ela. Boa. Nem fudendo. Nossa, deu um HS dela aí. Ô, sarrada. Boa, 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 boa. Nice. Meu Deus, que susto, velho. Parece um demônio aqui do meu lado, velho. É um operador novo, velho. Que louco. Na escada. Nossa, eu puxei a pistola, velho. Olha ela lá. Meu Deus, matou o cara ainda, velho. Caralho, cara. Vai fazer 5K, mano. Ah, ele tomeu até o desbocão. Vai fazer 5K. Vamos lá. Esquerda, 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 esquerda. Tá de bocão. 5K. Mano, esse bicho apareceu do meu lado, velho. De um jeito, mano. Que eu falei, meu Deus. E essa cara tampada parecendo um fantasma ainda, mano. Tem um sledge de cima. Olha o cara do meu lado aqui. O cara abriu o sapo aqui, mano. Toma que eu não me vejo. Toma que eu não me vejo. Olha o sledge do meu lado. O sledge tá do meu lado. Vai não, vai não, vai não. Vai te ver. Fudeu. Ai, eu derrubei. Eu derrubei um lá em cima. Eu derrubei um lá em cima. Não, o sapão. Ai, que fosta, velho. Essa é a Sofia. O cara em cima dele. Olha atrás. Atrás, atrás, Sofia. O pulso e pegou o cara por baixo. Foi muito engraçado. Ai. Eu fiz a prepare, mano. Perdão, mano. Ai, foi você, Igor. Desculpa, mano. Vai, para, para, Igor. Não, eu vou te deixar com esse tanto de vida agora. Ah, foi sem querer. Vai se fuder. De qualquer forma, olha que você dá prepare assim do nada. Já viu a vida que tu me deixou aqui, seu arrombado? Beleza. Quem me derrubou? Deus do céu. A caveira. Ativado. Boa, hein? Boa, gente. É um agente das forças inimigas. Tá na igreja, eu acho. É, tá na igreja. Tô quietinho. Tá com você aí. Como assim? Nossa. Janela, janela, janela. É um último agente de jogador. Igor, só tem você, Igor. Aham. Ó, só dá para lá. Só dá para lá. Valeu. Boa, Igor. Eu sabia ser 4 mil, mano. Boa, Igor, caralho. Boa, Igor, caralho. Botou o Gilson. Não entra aí, não. Vou abrir aqui. Vai. Dale. Valeu. Vamos acompanhar o Igor, o que o que a gente vai fazer. Atividade inimiga. Conte que eu tiro o container da minha ameaça for neutralizada. Aqui, ó. Vamos. Vocês vão para o... Mas tem mira, velho. Vamos lá. Trevado. Tô trocando carregadores. Ó, se sim, cuidado, vai sair fora. Vai estar errado. Vai morrer. Tá. Vivo. Epa. Nossa. Acho que foi todo mundo aí. Eu ganhei. Foi ele escudão aqui, ó. É sério que vocês foram beitados assim, mano? Eu vi todo mundo sem nada. Eu vi 3 abaixando aí. Eu vi que 3 abaixou. Ó, o melhor do lado aqui, ó. Vocês foram muito beitados aí, velho. Ô, presta atenção. Ó, vou dar... Vou deixar. Vai valer. Vai valer. Vou deixar quieto. Tá, vambora. Presta atenção, hein. Presta atenção. Vivo. Morto. Ô, Costela, você demorou, Costela. Morto. Morto. Vivo. 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 Morto. Vivo. Morto. Ó, o descuidão demorou aqui, hein. O descuidão... O descuidão aqui, demorou. E ele é que sabe. Aqui, os corpos... Os corpos se fundiram aqui, mano. Ó, que porra é essa. Pra mim, só tem erro aí, velho. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto Vivo Morto Ganhei essa porra Vai segurando Muito bom, muito bom É muito lento Nem fudendo Você nunca viu a tática do ninja Naruto ali não? Na moral, quero ver que eu matou alguém Vai, estou aqui só filmando você Puta merda Bora, 1, 2, 3, vai Meu Deus, eu estou dentro Meu Deus, eu estava dentro Eu não sabia que ali era o objetivo Mandar o desafio, irmão Ô, Aleco, os caras estão atrás Arradando, garalho Puta, cavaleiro Ah, esses quebrados É o problema ou é o seu microfone? Na moral, eu tenho um pé de urso Nem fudendo Inventa, cara, sabe? Ai, ai, ai Tinha um no banheiro aí, o Igor Eu só tirei no foda-se Morre, demônio Morre, demônio Ô, planta, ó Trai hard dando O blitz vai passar aqui, fudeu Olha o escudão, olha o escudão buscando o Igor Sua identificação foi comprometida E aí, é fake Matou Cara, eu matei Eu matei Peraí Como é que ativa essa porra? Só sai o H Só isso Só Ela equipa a granada Quanto mais você cozinha Elimine a ameaça Ah, não Ah, mano Eu fui muito mongol, velho Eu escutei esse doc, velho O Montanha podia correr igual o blitz Com o escudo na frente Ia ser da hora Imagina que desgraceira, fi Eu tava olhando pro chat, mano Ah, velho Tomei uma bala por olhar pro chat Dá nisso, tá vendo? Matar alguém no 38 é deus? Ixi, mano Eu sou deus? Ah, vai ter uma claymore aqui Quer apostar o que? Vai ter uma claymore aqui Respeita a porra Pula, capeta Eu tô muito fodido, mano Não, não tô mais fodido Vai pra lá Tá aqui, mano Uh Tanca não, arrombado Valeu Ó, vamos jogar uma casual primeiro Não, esse aqui não é casual não Pera aí, porra Pera aí, se não é casual não Ah, vai se fuder, vai Ô, porra Puxei de novo Pera aí, cara Ai, vamos jogar, né, porra Vamos jogar casal primeiro Depois a gente joga uma ranqueada Ah, mano Vou ruxar igual um louco Que se foda Valeu, fusão Valeu, fusão Tem um cara comigo aqui Calma aí, calma aí, calma aí Bom que você chegando Vem, 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 vem Pelo amor de Deus Vem, pelo amor de Deus Valeu, fusão Ai Morreu, morreu, morreu Não, não morreu não Quero ver uma marretada, mano Só você ficar aí a live toda Uma hora que vai ver uma marretada Isso aí, é certeza Distrair ele Uhul Resta um, resta um Cadê ele? Arrombado Ó, o que você tá fazendo com esse cara, velho Ah, o que você não falou, pô Olha lá, te derrubaram, ó Oh, fica à vontade, mano Oxi Matei, matei Cadê o outro? Ai, ai Tomou Ó o pé, ó o pé Sai, Tatianca Sai daí, Tatianca Puta merda, aí fodeu Toma Mano, eu derrubei um lá, velho Mas eu não sei o que eu fiz da vida O que é aquilo ali na porta? O que é isso? O que é que esse cara tá fazendo na porta parada assim, mano? Mano, o que é que esse cara tava fazendo parada aí? Me fala Pelo amor de Deus Jäger, na moral, Jäger Granadinha tem que cantar, pô Jäger, porra, granada, velho Vou tacar granada nos caras A gente vai começar defendendo o mongoloide Vocês nem sabem se os caras tem Season Pass pra poder jogar com esse operador novo, velho Puta merda, hein, mano Até parece que é todo mundo que tem Season Pass nessa porra Meu Deus Eu não tô me mexendo Defesa ali Corre, Igor, eu vou te ajudar Calma, Igor Tô aqui mirada aí Mira na mira Mira na mira que você mata Tem dois aí, não bota a cara, não bota a cara Pelo amor que você tem Calma, rapaz, calma, rapaz Abre aí, abre aí, abre aí Vai, abre aqui, vai, abre aqui Vem cá, vem, vem, vem Vai, abre Partiu Vambora, vambora, vambora Corre, mano, que merda Socorro Quase aí Calma, calma, calma Vai, Igor Mano, o maluco tá esperando o que é que eu não feito, velho Eu achei que o Igor ia matar ele, meu Deus, com uma cara Não, pô Alguém morreu pra que é que eu? Não, não sei Ei, o Igor deu outra vez isso comigo, mano Eu tô de doce, eu tô de doce Me dão uma doçada na cara Que merdaça, minha fé da puta Eu tô com o The Fuse, né, velho? Aqui é o Valky Meuuu É, tá um aliado Eu tô com o The Fuse Destruindo uma brinqueda, mano Que porra foi essa, mano? Ô, Doc Beleza, beleza, beleza Obrigado Obrigado.